Por que a China tem tanta gente? O país oriental é conhecido por ser o mais populoso do mundo, alcançando cerca de 1 bilhão e meio de pessoas. Em termos comparativos, isso representa um quinto da população mundial, e é quase sete vezes a população do Brasil. A explicação para o excesso de pessoas é nada mais do que o tempo. A China é um país antigo, e já vem aumentando sua população há séculos. No ano zero, por exemplo, o território já contava com 60 milhões de pessoas. Além disso, a composição econômica do país no passado era de forte base rural, o que quer dizer que era mais vantagem para as famílias terem mais gente para fazer o trabalho bruto no campo. A superpopulação seria também uma possível explicação histórica para o país ter tantos pratos exóticos, afinal, é quase impossível alimentar diariamente tanta gente só de bovinos e caprinos.